Gente, vamos lá começar aqui com a Nasu Jeans, é uma marca parcerona aqui do canal, certo? E eles são fabricantes de jeans e fabricam variedades, saias, alopetes, moda plus size, calças masculinas. Vocês vão ver várias fotos aqui nesse vídeo que eu vou apresentar para vocês. E as peças que eles têm é um preço maravilhoso, a partir de R$ 25,00. Você fala nesse contato que está aqui na telinha do vídeo, ou abaixo do vídeo aqui está o link para o atendimento online. Você pede fotos e recebe todo o catálogo disponível para você fazer seu pedido online. O pedido mínimo deles é muito bom. A partir de 10 peças você já compra para este atacado, envia por excursão, por transportadora, certo? E não esquece, gente, são pessoas de confiança, é uma indicação aqui da Tati. E você pode comprar com segurança, não tenha medo. É uma empresa aqui de Caruaru. Eles também têm ponto físico aqui no setor Brasilite, aqui na feira de Caruaru, em frente à loja Blindagem. É um ponto físico que eles têm aqui, mas eles preferem mostrar a mercadoria nas modelos vestida. É uma mercadoria que vende muito bem. E eles vão ter os tamanhos, são a partir do 36. A moda plus size vai até o 54. Vocês podem ver que eles vão ter pedal, eles vão ter também saias para a moda plus size. E calças também, moda plus size até o tamanho 54. Então, você tendo interesse, fala aí com a Nasu Jeans. Pessoal de confiança, não tenha medo, pode comprar. É de extrema confiança. Você compra e você vai receber seu pedido tudo direitinho, tudo conforme o combinado. Você pode ver que a mercadoria é de alta qualidade, as saias, as salopetes, as calças. Essa peça aí está maravilhosa, que está na modelo, de modo evangélica também, que eles trabalham. E a variedade em modelos é imensa. Eles trabalham, eles fabricam, eles têm vários modelos. E você vê que a peça veste muito bem. Essa aí está linda. Essa é da foto da modelo. A salopete, olha atrás, como ela é perfeita. Então, você tendo interesse, fala aí com a Nasu Jeans. Eles também fazem macacão. E tanto o macacão jeans, comprido como esse da foto, como o macaquito jeans, que é o mais curtinho. Tanto saia quanto short, certo? E a variedade é muito boa, bem legal. As calças vestem perfeita. Essa aí está belíssima, que está na modelo. Maravilhosa. Elas têm lycra. E é muito, muito de boa qualidade. Então, se você é revendedor, se você é atacadista, o pedido mínimo é muito bom. A partir de 10 peças, eles enviam. E é uma empresa muito boa. E você vai pedir seu pedido e vai receber tudo direitinho, certo? Se você é atacadista, trabalha com jeans, com moda evangélica, com moda plus size também, né? Já que eles trabalham com calças, com saias e com pedal também, moda evangélica e também moda plus size. Bermudas masculinas, eles também fabricam, que vocês estão vendo aí, tanto no jeans, como em cores também. É uma indicação da Tati. Comenta a valise. Não é inscrito? Se inscreve no canal, que eu vou ficar muito, muito boa. Se inscreve no canal, que eu vou ficar muito, muito boa.